E aí galera, é um jeito prático de colocar a junta da homocinética, né? Que no caso a trava, ela é no eixo. Vamos lá. Aqui eu coloco uma fita forca-gata. Venho com a homocinética. Aqui ó. Isso aqui com a mão só fica complicado. A intenção aqui é eu pegar, guio ela ali. A abraçadeira forca-gata que eu coloquei. Ela vai prensar. Tá prensando aquele pilhanórtico. E eu vou só encaixar ela facinho. Vai a dica aí.